Tudo certo com você? I hope so! Bom, vamos para mais uma dica rápida e na dica de hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para você outras expressões que você pode usar no lugar do Congratulations. Bora mudar um pouco o inglês que você já sabe. Se você tem um inglês legal, mas você quer mudar de nível, quer levar o inglês para outro nível, o bacana é você começar a substituir as expressões, ao invés de repetir sempre aquela velha expressão que você já conhece, tá certo? E eu estou aqui, a Teacher Dani está aqui para ajudar você, ok? Então vamos lá! No lugar de Congratulations, que significa parabéns, né? Bom trabalho, é isso aí, né? Que a gente fala, eu vou entregar para você algumas outras expressões. Are you ready? Bora lá? Então olha lá! Great job! Good job! Well done! Way to go! Or way to go! O Nativo vai falar way to go! O Nativo vai falar way to go! Props dude! Props man! Ok? Então são maneiras diferentes de você falar Congratulations para alguém, quando a pessoa fez algo bem feito. Então fica aí a minha dica para você, se você quer internalizar essas expressões, esses chunks que eu entreguei para você nesse vídeo rápido, tudo que você precisa fazer é sempre que você tiver oportunidade de falar Congratulations para alguém, ao invés de você falar congrats, você pode dizer Well done! Great job! Good work! Way to go! Enfim, variar, vai mudando a forma de falar até que você incorpore essas novas expressões aí, ó, na sua memória de longo prazo, ok? Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like, compartilhe, continue acompanhando o meu trabalho nas mídias no Facebook, no Youtube, no Instagram e no rotadafluencia.com. Well, I gotta go now! See you soon for another tip! Bye bye!